Ei, gente! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de teatro número 24 pelas oficinas culturais da Fundac, comigo, Gabriela Antonakis. E nesse mês de setembro, né, pra quem tá acompanhando as aulas assim que elas estão sendo postadas, a gente vai estudar o processo criativo, a gente vai focar no processo de criação. Ou seja, nós vamos pensar aí na formação da nossa cena, do nosso monólogo, né, principalmente pros alunos que estão aí acompanhando as aulas online, fazendo, né, a gente já tá nesse processo, nesse caminho de finalizar com um produto, de finalizar aí realmente experimentando o que é atuar, mesmo que de forma remota, mesmo que de forma virtual, a gente já tá passando por um processo de criação. Então nada melhor do que as nossas videoaulas acompanharem esse processo, trazendo aí pra vocês algumas práticas pra que a gente possa melhorar, deixar esse processo criativo aí muito mais rico. E a gente vai dar início pra esse estudo de processo criativo com o estudo do texto, com exercícios de leitura, tá bom? Esses exercícios de leitura, eles podem acabar voltando alguns passos pra você que é meu aluno e já fez alguns exercícios com o seu texto. Mas esse processo, né, esse início com o texto, ele é importante pra qualquer tipo de processo de teatro que você for fazer e que for partir de uma dramaturgia com o texto. Então fica aqui comigo que a gente vai hoje pegar alguns exercícios mais técnicos da leitura pra ficar mais interessante, pra ficar com mais significado aí a tua interpretação. Então, gente, vamos pensar aqui na nossa primeira etapa, no nosso primeiro passo pra fazer uma boa leitura no nosso processo de criação, né? Quando você recebe um texto, como que eu vou partir daí? É lógico que cada professor, cada artista vai conduzir você de alguma forma, mas aqui eu vou passar de uma forma um tanto geral, assim, né? Você tá com o seu texto, o que você vai fazer? Primeiro, a sua leitura branca, que é uma leitura sem colocar muitas intenções. A gente fala leitura branca porque justamente é como se fosse, assim, no branco, como se ela não tivesse muito significado, não atribuísse sentimento, dramatização, nem nada. A leitura branca é essa leitura despretenciosa, essa leitura que você faz pra conhecer o texto, né? Pra quem é meu aluno, a gente fez isso com o Pequenino Grão de Areia, né? Do João Falcão, a gente lê o texto pra conhecer qual que é a história que ele tá trazendo ali pra gente. E ela é importante pra quê, gente? Pra justamente entender, né? Se o texto tem um autor, um dramaturgo que não seja uma criação sua, isso vai te ajudar a entender qual que é o significado por detrás daquele texto, qual é a mensagem que aquele autor tá tentando te trazer, como que ele traz pra você, né? Qual o ritmo das palavras que estão no texto, então te ajuda a não enfiar o teu julgamento no texto, né? Porque muitas vezes, não sei vocês, a gente pega um texto pra ler, a gente começa já a se empolgar e coloca intenção e muda a voz e coloca uma carga dramática, né? E que é uma coisa muito boa, né? Pra gente que é do teatro, a gente empolga mesmo, isso é muito bom. Mas o que a gente faz na leitura branca é justamente esse processo de dar uma controladinha ali nas tuas emoções pra você realmente buscar um significado além do seu, né? Ao invés de você colocar a tua interpretação já de cara, você busca entender realmente a mensagem do autor, qual a emoção que ele quer que seja passada ali, né? Pra você realmente entender o seu texto pra além do seu julgamento, tá? Você que é meu aluno, minha aluna já tá com o seu monólogo, ele foi criado por você mesmo, por você mesma. Então você fala, ai meu Deus do céu, Por que eu vou fazer uma leitura branca de um texto que eu mesma criei? Eu sei a intenção do meu texto, eu não preciso fazer isso. Então, gente, é claro, né? Se você criou o seu texto, você já sabe mais ou menos ali, na verdade você sabe com muita propriedade, né? Porque foi de sua autoria, você já sabe o que aquele texto tá querendo dizer, você já tem um ritmo pra sua fala e tudo mais. Mas ao fazer uma leitura branca, você pode, né, tentar ler ele sem colocar muitas intenções, você pode descobrir novos elementos, você pode perceber, nossa, eu posso colocar uma pausa aqui nesse momento, eu posso colocar uma vírgula aqui, um ponto final, começar a frase de um jeito diferente. Então isso te ajuda, né, essa leitura despretensiosa, ela vai te ajudar também a encontrar outros elementos, mesmo no texto, que seja seu, que seja autoral. Tendo entendido a leitura branca, a gente passa, então, pro nosso exercício Ler Pontuando. Esse exercício, ele é muito bom pra dar continuidade aí pra sua leitura branca, por isso mesmo que eu coloquei ele entre a leitura branca e a leitura dramática, porque o Ler Pontuando vai te ajudar a trazer mais compreensão pros sinais de pontuação que estão no seu texto. Então se você tá fazendo um texto de um outro autor, né, que não seja autoral, também vai te ajudar muito a entender mais a intenção daquele texto. Então a gente traz aqui nesse exercício a atenção pros sinais que estão no texto. Tanto os sinais de pausa, que são aqueles sinais que vão indicar quando tem uma pausa no texto, como a vírgula, ponto vírgula ou o ponto final, e também aos sinais de melodia, os sinais de intenção, tá? Que são o ponto de interrogação, de exclamação, travessão, reticências. Então a gente traz atenção aí pra leitura com os pontos. A gente faz com o nosso corpo alguns gestos que vão indicar o ponto enquanto a gente lê. Então quando você for lendo e aparecendo os pontos, né, quando aparecerem os sinais de pontuação, você vai fazendo com as suas mãos, com o seu corpo, o gesto pra cada um dos pontos. Aí eu vou passar pra vocês os gestos que eu geralmente passo pros alunos. Por exemplo, se você lê um ponto final, sempre que você lê um ponto final, né, você tá lendo essa frase normal, apareceu um ponto final. Aí você vai fazer esse gesto aqui, você vai bater um, dois, na sua coxa. Faz pá, pá. Esse é o gesto, o movimento pro ponto final. Quando você lê e aparecer uma vírgula, você faz aqui, ó, um estalinho. Pode ser com qualquer uma das mãos que você conseguir estalar. Então apareceu uma vírgula. E isso é legal, gente, pra diferenciar o ponto da vírgula. Porque na maioria das vezes, né, a gente vai ler uma vírgula e a gente fala como se fosse um ponto. Mas presta atenção, quando você for ler, diferencia a vírgula com o estalinho do ponto final. E percebe se tem alguma diferença na sua leitura. Além do ponto e da vírgula, também tem como você sinalizar com um ponto de interrogação, tem como você fazer aqui, ó. Esse gesto, aparece uma pergunta, você vira. Se tem uma outra pergunta na sequência, você pode emendar aqui, ó. Você faz essa brincadeira com o seu corpo de mudar a cabeça de lugar, sempre que aparecer um ponto de interrogação. Se aparecer um ponto de exclamação, você pode levantar os dois braços pra cima. Aí já vai dar uma intenção a mais pro seu texto. Porque se você levanta o braço pra cima, não tem como você falar a coisa triste, cabeça baixa pra baixo, né? Com o travessão, por exemplo, você pode fazer esse gesto aqui. Porque o travessão, ele indica uma outra fala, um outro interlocutor, uma fala do narrador. Aí você aparecer um travessão, você faz... Com os dois pontos, você pode fazer assim. Pá, pá. Um gestinho com a mão. Um, dois. Abre aspas e fecha aspas. Começou uma citação, acabou a citação. Também é um outro gesto. Então, gente, vocês podem pegar esses gestos com o corpo e colocando enquanto vocês leem, né? Vai lendo e fazendo com o corpo, porque isso vai te trazer uma atenção especial pra pontuação do texto, melhorando a sua leitura. E aí, agora que você já fez a leitura branca, já entendeu a mensagem do texto, já fez o exercício ler pontuando, agora você já entende o ritmo, você já entende como ler bem o seu texto, aí sim, você parte pra sua leitura dramática, que vai ser justamente, né, a leitura que dramatiza, que representa, que traz ali mais brincadeira, mais lúdica, né? Vai trazer ali um engajamento seu maior pra fazer a leitura. Vai ser a leitura com mudando a sua voz, entrando no corpo do personagem, vai ser essa leitura, né, dramática, que vai trazer uma carga de drama, uma carga de representação. Então, quando você pega um texto pra fazer uma leitura dramática, você tá ali colorindo já o texto com a sua visão. Lembra que eu falei pra vocês pra não enfiar o julgamento na leitura branca? Não enfia o julgamento no texto! Você pode estar deturpando a mensagem do dramaturgo! Pois bem! Por isso que é legal fazer a leitura dramática depois de já ter feito a branca, porque aí sim você vai colocar a sua carga emocional, a tua vontade, a tua personalidade, vai se mesclar ali com o texto. Então, gente, nós passamos aqui por três etapas, né, que podem ser consideradas como exercícios técnicos, que vão te trazer ali mais uma técnica de entender bem o que você está fazendo. A gente passou pela leitura branca, ler pontuando e a leitura dramática. Eu recomendo que no ler pontuando você anote os gestos pra cada sinal de pontuação, sejam eles de pausa ou de melodia, pra você fazer depois aí com vários textos. Então, esse caminho que eu passei aqui pra vocês, ele passa primeiro da compreensão do texto, do jeito que ele é, né, do jeito que ele está dado, pra depois entender mais ainda qual é a pontuação. Por isso que eu digo que o exercício ler pontuando, ele é um complemento à sua leitura branca. E depois de entender a notícia do autor, você dramatiza, você se aventura um pouco mais ali no texto e na interpretação. Me conta aqui o que você achou nos comentários, se você achou essa aula bacana, deixa aqui o seu like, se você chegou até aqui, que eu vou ficar feliz em ler e responder se você tiver alguma dúvida também. Na próxima aula, eu vou trazer pra vocês o exercício de leitura com foco maior na criatividade. Então, a gente se vê lá nas nossas próximas videoaulas. Um grande abraço e fiquem bem!